Oi pessoal, eu sou o Otávio e esse aqui é o Tricarneiro. Depois da queda que ele levou, eu resolvi desmontar o bichinho e de repente a gente monta ele diferente. Ou talvez quase igual. Vamos dar uma mexida nele. Mas aí antes de fazer isso, eu queria aproveitar essa balancinha que eu tenho aqui e ver quanto ele pesa. E quanto pesa cada componente dele, pra gente na hora que a gente montar de novo, a gente montar levando essas coisas em consideração. Então, vou colocar tudo aqui. Ele todo assim, tudo, bateria inclusive, deu 703 gramas. Então se eu tirar dele daqui, a gente pode ir vendo pecinha a pecinha, né? Quanto é que pesa. Então, só a bateria, 172 gramas. As hélices aqui, ó. Dá umas 6 gramas cada uma. Com essas bichinhas aqui e tudo, deu 19 gramas. E tem esse tanto de terra aqui, que o bichinho nos tombos acumulou. Que é uma coisa pra gente ver depois, né? A gente pode colocar hélices novas e reequilibrá-las, né? E tal, balancear. E aí a gente vê como é que ele se comporta. O que mais? Então, isso aqui foi o resultado do tombo. E aí o que eu tô pensando em fazer aqui é a gente ir soltando essas peças. E vendo aí quanto que elas pesam. Vou começar por esse motorzinho aqui. Dá pra ver que esse bicho aqui, ele já tinha perdido o pezinho, né? O trem de pouso aqui, vamos dizer. Já tinha sofrido aí uma queda. Minha... Um motorzinho aqui. Se eu soltar... Eu não sei, eu tô achando que a queda dele talvez tenha sido uma conexão dessas aqui que ficou frouxa, ó. Acho que do outro lado ali, talvez tenha conectado assim e dado um curto, sabe? Mas na próxima versão eu tô pensando em colocar um espaguete termo-retrato em volta disso tudo aqui. E encolher ele no lugar, assim. Que aí acho que vai ficar bem isoladinho. E a gente evita pelo menos essa possibilidade aí. Então tá. Esse aqui é um motorzinho Turny de Park 300. Ele tá preso aqui por parafusos nessa basezinha dele. Mas tá, vamos ver aqui. Vai de novo, vamos lá. Então o motor pesa 31 gramas. Já com essa basezinha aqui. Essa basezinha tem parafusos e tal. A gente pode tirá-los e ver quanto é que vai dar. É... Aqui. Isso aqui, vamos ver. Vamos ver o ESC. Então esse é o ESC, é o Afro-ESC 12 Ampere. Ué? 13 gramas também. Engraçado, não parece, né? Mas os... Ah, esse aqui é 32 gramas. Desculpa, eu troquei os números, né? Esse era 31, tava 31 e esse 13. Então, o ESC é 31 grama. O que mais? Vamos ver o receptor. O legal é que a gente vai desmontando. Eu, quando comecei essa série de vídeos, a gente começou com ele desmontado. E vai acabar com ele desmontado. Então, esse aqui é o receptor, né? Receptor de 8 canais. Turnage. Ele veio no kit. Com o rádio, né? O controle. Isso duro. Então, esse bicho aí, 18 gramas. Então, aí a gente pode aproveitar e ver essa fiarada aqui, ó. Tá soltando esses bichos daqui, ó. Eles todos juntos dão 8 gramas. São 1, 2, 3, 6. Esse... Junto com esse conector gambiarra aqui que eu fiz. O que mais? Tem outros fiozinhos aqui que dava pra gente pôr junto, hein? Vamos ver esse daqui, ó. Isso aqui... É o buzzer e a luzinha pro sensor de bateria fraca, né? Então, só esse conjuntinho, 5 gramas. O que mais eu tô querendo ver é esse cabo de distribuição de energia aqui que a gente fez. Porque ele eu acho que é pesado, porque a gente usou um fio grosso. Mas ele tá bem encrunhado aqui. Vamos ver. Que a gente tira ele daqui. Consegui desembaraçar um lado. Certo? O fundo dele tá fácil aqui. Esse aqui é um trem que eu faria diferente, eu acho. Porque... Quanto mais curto ele for, né? Mais eu poupo ele de peso. Mas eu achei que... Ficou faltando aí uma possibilidade de expansão aí. Pra hora que eu quiser colocar umas barras de LED no drone e tal. Mas inventar alguma coisa, eu ter de onde puxar energia, né? Porque até pra fazer o sensor de bateria, ó. Eu tive que fazer uma gambiarra, né? Cês viram ali no meu vídeo. Então, acho que eu faria... Teria feito um pouco diferente. Não sei. Vou pensar no próximo... Na próxima versão dele. Como é que eu vou fazer isso aqui. Ó, só isso aqui sozinho. 26 gramas. Só de fiarada. Né? Se eu juntar ele... Com o restante da fiarada aqui, ó. E com essa minha gambiarrinha. 42 gramas. Beleza. Então é isso que nós vimos. Isso aqui, ó. É uma coisa que eu não publiquei. Não cheguei a publicar o vídeo. Mas eu fiz o vídeo da montagem disso aqui. O... É... Esse... Mecanismo aqui do... Do motor. O mecanismo pro servo, né? Isso aqui é pro... Pro rabo pra cauda do tricóptero. Ter como fazer essa movimentação. Esse mecanismo original. Ele levou tanto tombo e ele... Achei meio complexo. Meio difícil, sei lá. Bem que esse aqui é bem mais complexo. Mas... Ele ficava muito suscetível, assim, a... A quedas. E esse aqui é um bichinho. Não sei se isso é fibra de carbono, sei lá. Esse aqui ele é de um... Do Talon. Ou Talon. É um... Tricóptero da Hobb King. Acho que ele é da Ternid. Não sei. Ele é todo de fibra de carbono. Aí eu comprei só a pecinha da cauda dele. O Servo Mount, né? E aí esse bichinho... Eu montei. Eu cheguei a filmar a montagem dele, né? Que foi meio complexo, assim. Porque não tem manual nenhum também. E aí... Eu cheguei a filmar, mas não... Não publiquei. De repente... É... Pra próxima versão do Tricarneira aí eu junto com a mais alguma coisa e publico esse vídeo também. Mas agora eu tô interessado em saber quanto pesa isso. Porque o outro ele era mais levinho. E aí a gente podia... E aí eu acho que essa diferença de peso pode... Afeta o equilíbrio, né? Do Tricóptero também. Então é uma coisa pra gente prestar atenção. E aqui, ó... Logo no primeiro voo eu já perdi um parafusinho nele que vinha aqui, ó. Devia ter passado um trava-rosca nele e não passei. Aí eu perdi o parafusinho logo no primeiro voo. Mas eu prendi aqui com essas abraçadeiras plásticas. E não teve problema. Então, ó... Esse conjunto aqui... Vamos ver quanto pesa todo o conjunto da cauda. 114 gramas. Pesadinho. Mas aqui o que que tem? Tem o mecanismo todo da cauda. E tem também... É... O servo e o motorzinho e o ESC, né? Se a gente tirar tudo isso... E até o extensor do ESC. Extensor do servo, desculpa. Aqui... Tirar o ESC. Vamos soltar esse motorzinho daqui. A gente já vê o motor... Sem peça nenhuma quanto pesa. O motorzinho... O motorzinho tem aquele pedaço de baixo. Ele é igualzinho o outro, né? O turno de parte de 300. Aquele tinha dado 31 gramas e 29. Então, não é tão pesado aqui, ó. A pecinha dele. O que mais? Aqui tem o servo. Eu acho que eu vou deixar esse servo aqui. Essa pecinha... Deu trabalho de montar. Eu... Não queria desmontar ela, não. Então, isso aqui sem o motor. Então, vai dar 72 gramas. Ninguém vai usar isso aqui sem o servo, né? Deixa eu tirar essa. Aqui... Então, eu queria mostrar como é que ficou... A cauda do tricaneiro... Depois das adaptações que eu fiz... Para colocar aquela peça ali. Porque, assim... A cauda tinha esse... Furinho aqui. Que era o furo para colocar a peça original, né? E aí... Essa peça aqui... Ela é feita para um tubo de... Fibra de carbono. Um tubo... Tá vendo? Uma barra circular. E aí... Na hora de vir na madeira com a seção quadrada... Obviamente, não encaixava. Aí, o que eu fiz? Eu desbastei aqui a madeira, ó. Desbastei um monte. Prensei ela aqui com os parafusos, ó. Então, ela ficou aqui mordida. E aí, eu consegui, desse jeito aqui, tosco... Enfiar ela por aqui. E aí... Morder ela aqui com os parafusos. Para ela ficar presa no lugar. Eu até aqui no fundo dela, ó. Deixei um espaço assim, ó. Para a gente... Ó. Vou botar aqui. Esse aqui eu deixei um... Eu fiz um furo aqui atrás. Que dá com esse parafuso lá no fundo dessa peça, né? O parafuso que segura, efetivamente, esse disquinho aqui. Que serve de base para o motor. Então, na verdade, eu olho tanto de gambiarra que eu fiz aqui na peça. Para encaixar essa bicha daqui. Numa próxima versão, certamente eu farei coisa semelhante. Mas, já vou montar assim desde o começo, né? Então, acho que o aspecto, provavelmente, vai ficar melhor. Aqui... Então, aqui eu tenho... É... Esse velcro aqui. Eu coloquei para o teste que eu fiz com aquela câmera chaveiro. Que eu prendi aqui, ó. Nessa espuma. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a placa KK 2.0. Que está bem preso aqui. E eu não vou mexer com ela, não. Acho que isso aí eu vou deixar assim. É... O que eu tenho que fazer, com certeza, eu não posso deixar de fazer. É... Abrir esse quadro aqui. Por quê? Porque o braço que quebrou, ó. Ainda está uma parte aqui dentro. Então... Para tirar esse pedaço aqui. Para tirar esse daqui, até que não tem problema. Mas para colocar o novo, eu vou ter que abrir o quadro. Tá? E aí eu vou levar um bom tempo fazendo. Vou deixar para mostrar no próximo vídeo. Por enquanto, eu vou deixar o quadro assim. Vou só tirar esses pezinhos daqui. Que aí a gente pesa só o quadro. Para a gente saber quanto pesa o quadro. Então, vamos lá. Essa montagem do motor aqui, eu também não achei das melhores, não. Acho que poderia ter sido feita melhor. Eu ainda não sei. Talvez, quando eu terminar a impressora 3D, eu monte uma perninha melhor, assim. Que dê um encaixe mais bacana. Porque aqui eu acabei usando essa peça que vem com o motor. E, além disso, fixando ela na peça que veio no kit. Então, eu acho que acabou ficando peça demais para trabalho de menos. Então, não precisava. Então, na próxima versão, acho que eu vou eliminar alguma dessas coisas. Esse trem de pouso aí, certamente não vou usar. Não, porque ele seja ruim, sei lá. Mas, os outros dois dele eu detonei. Então, ele está aqui de filho único. E eu andei vendo uns vídeos aí na internet. O pessoal usa até cartão de crédito velho aí. Furado, preso com abraçadeira. E dá legal. Então, acho que não preciso de um trem de pouso específico, não. Então, na próxima versão, acho que eu vou sem ele. Ou eu vou fazer um legal na minha própria impressora, né. Que é outra brincadeira. Bom, esse bicho aqui está preso. Vamos usar um aqui. Alicate, bom e velho alicate. Quando eu montei esse drone, eu não tinha nenhuma ideia do que eu estava fazendo. Então, muitas decisões que eu tomei eram com a intenção de poder desfazer depois. Agora que eu já vi ele voando, sei como é que funciona e tal. Eu acho que na próxima eu vou poder tomar decisões com base só no objetivo final aí de voar. E não mais pensando em como é que eu desfaço. Porque agora, entendendo como funciona, você não precisa se preocupar tanto com isso, né. Você sabe como fazer funcionar e corrigir depois. Cara, eu não vou conseguir tirar isso aqui. Então, vamos ver. O frame com AKK 2.1 e mais esse pezinho. 210 gramas. Eu, quando eu desmontar ele todo, eu peso esses pedaços e digo para vocês quanto é que ficou. Que aí a gente planeja melhor a distribuição de peso. Porque isso é bom porque se a gente conseguir concentrar, colocar o centro de gravidade dele bem aqui, ele vai voar melhor porque ele não vai ficar compensando eventuais diferenças causadas pelo vento e tudo mais. Então, no próximo vídeo, a gente tenta aí, a gente planeja aí para onde a gente vai com ele. Como é que a gente vai pegar essa fiarada toda aqui, essa bagunça toda aqui e ele transformar em um bicho que voa. Beleza? Valeu. Obrigado.